Rapaziada, seja bem-vindo pra mais um vídeo. Tô aqui com o Brabo. Tamo junto, meu padrão. E é o seguinte, rapaziada. Hoje a gente veio no lugar que a gente nem sabe a história do lugar. Mas a gente vai pular aqui e vai ver qual que é do lugar, mano. E aí, o que você acha que vai acontecer? E fora que a gente tá com a moto aqui, a gente tá na rodovia. Tá na rodovia, velho. Pra trazer vídeo pro pessoal, mano. Então, merece muito like. A gente vai atirar no escuro, né, mano? Atirar no escuro. Ó, gente, vamos começar o vídeo já pulando aqui. E vamos ver o que vai dar aí. Bora com a gente, mano. Bora pra esse vlogzão aí. A moto vai ficar aqui. E a gente vai ir. Aqui, ó. Achei um lugar aqui, ó. Pula lá. É, rapaziada. A gente vai averiguar esse lugar aqui. Que não encontrou, mano. Ó, decora o lugar pra depois nós vim pra 15. Vai. Tá, puta. Até eu caí, velho. Ó. Bora. É isso aí, mano. Bora pra essa aventura. Nós gostamos de aventura, rapaziada. Você viu que aquele estrague aqui ali, ela dá acesso a aquela casa lá. Não, e tem uma outra lá em cima. Mas ali parece que tem gente que mora ali. Ali vale tudo. Mas que tá totalmente abandonado. Muito mal. A gente vai ver como que é o esquema desse lugar aqui. E tem outras casas lá pra cima. E a gente vai lá também, mano. Então, bora. Eu percebi que tem uma linha aqui também. Você vai pular? Você vai pular? Duvido, velho. Sério. Eu duvido, você vai pular. Ó, depois nós temos que decorar pra onde vai correr, velho. Quando se alguma coisa. Apesar que ela tá em dois armado. Sai do meu gramado. Agora sai do meu gramado, mano. Então é isso, mano. Bora nessa aventura aqui. Não, escuro de noite é outros 500. Não, quando assim, eu não quero saber de nada. Ó, gente, a casa lá. Será, Zé, que não mora ninguém? Já morou muito tempo. Já morou muito tempo aí, velho. Com licença, vim pra fazer uma pergunta aqui. Polícia Federal. Tem um lago ali mesmo, velho. Polícia Federal. Ó, os mangas. Polícia Federal. Ó, a outra casa que eu falei pra você lá, Kevin. É, bem grandão, né? Nossa. Não, ali tá de mato. Oxe. Oxe. Ó, um lago aqui, doido. Ó, não. O louco, lago. Você tá rio jogar o jet ski. O louco, Zé. Ó, tem até um bagulho de pescar. Ô, louco. O deckzinha. Ô, louco. São demais. Ô, imagina, velho. Morar num lugar desse. Invasão de propriedade. Será que não mora ninguém, hein? A casa do fazendeiro. O que vocês vão fazer aqui, né? Corre, velho. Você vai correr? Vai correr, fazer o quê? Vou ficar aqui parado. Quando vou correr, você tirar da minha perna. Ah, mesmo assim, acho que eu corro, hein. Ó, gente, a casa, ó. Estamos chegando. Ah, mano, é muito mato, Zé, não tem? Não, não mora ninguém. Não é possível morar gente aí. E ó, esse lago aqui também tá abandonado. Não, não é por nada não, mas tá dando uma linha, hein, Zé. Ah, a outra estrada que sobe pra outra casa. Certeza, velho. Rapaziada, já vai... Não, tipo assim, é irmão bagulho. Tipo assim, se a outra casa lá tem pessoas que cuidam dessa... Não tem, tá muito mato aqui. Muito mato, bem abandonado. Passa, pô, passa. Só com a seguinte, mano. Ela vai ter que pular de novo. Não, tá abaixo aqui. E aí, tá abandonado ou não tá? Não, tá abandonado. Não, tá abandonado. Hã? Tá abandonado. Não, acho que não. Já ir pra ir? Já ir pra ir. Bora. Bom dia. Bora. Fizeram as armadilhas pra nós, tá ligado? Eu vou, pô. Vai você primeiro. Eu vou. Meu problema maior é a abelha, você tá ligado. Rapaziada, esses vídeos aí merecem muito o like. Merece, hein, mano. Merece. A moto tá lá no meio da rodovia. Não, a gente vai gravar rapidão aqui pra já meter marcha. A casa, mano. E fora. Que barulho é que tá, pô? A paliteira não tá abandonado. Não, tá abandonado. A gente tá andando pela estradinha aqui de carro. Nossa, falta de terearanha que tem na casa. Mas eu acho que não vai dar pra entrar, Kev. Não, não dá pra entrar. Hã? A gente vai ter aqui do meu jeito. Não dá pra entrar. Por conta, ó. A gente chegava na casa. Rapaziada. Olha aqui. Não dá pra entrar nessa casa. Porque tá fechado, velho. Ó, tem uma casinha aqui, ó. Ô, fala a verdade. Você não dá o frio na barriga? Sim, pai. Oxi. Eu tô aqui a milhão, velho. Mano, mas... Eu acho que era, velho. Pô, a casinha, pá. O bando pra colocar uma bagadinha. Vamos dar uma 360 na casa. Tá aberto? Tá aberto? Tá aberto? Tá aberto? Nossa, tá aberto. Vamos correr por lá? Vamos correr por lá. Vamos saber. Vamos ver se mora a gente. Ah, mora ninguém. Vai entrar? Vamos. Vamos aqui. Vamos lá. Presta aqui o bagulho de fantasma. Nossa, aqui pra fazer lenda, eu falo pra você. Uau. Vamos ver se aqui é assombrado. Zé. Não? Não. Como é, sabe? Porque mostrou aqui. Vai entrar? Você tá com jeito aqui, sabe? Mas tem que entrar. Zé, pera. Puxa a fila, quer dizer, ser corajoso. Puxa a fila. A gente tem que meter marcha, a moto tá lá na frente. Rapaziada. Vamos. Vamos. O papel é firme. Vamos, vamos. Vai, então, puxa aí. Puxa a restante do capacete. Paz. Tá de dia. Só a tampa. Sai pelo corredor. Sai pelo corredor. Ah, tá de boa. O que é isso? A frequência tá alta? Sim. Aqui é peito. Não. Sai do meu granulado. Nossa, Zé. Vamos. Vamos entrar. Não tem nada, Zé. Vamos entrar. Não tem ninguém. Vamos entrar. Vou comer da moto lá fora. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos, Zé. Diabo, quero ver ela entrar de noite aqui. O que? Plaga, Chichinha. Mas é. Vem, quero ver ela entrar de noite aqui. Também. Vai. Olha pra cima. Vamos. Ah, Zé. Tá de boa. Tá de boa. Puxa aí. Puxa. Puxa. Vai gravando. Tá, vai gravando É sim, é sim, é sim, é sim Vai, mãe Vai, mãe Tá, vai Tá, vai Tá, vai Tá, vai Vai ficar uma pessoa, tá aí Vai ficar uma pessoa, tá ali Deitada, lá é morta, assim Morta Tem uma questão de chão ali Viral, meu irmão No quarto Tá jogado no chão? Vai ser primeiro É verdade Tô falando sério, cachorro Tô falando sério Cadê? Não, tem minha luz Sério Vamos ver, vai nascer Tô falando sério Tá bom, retour Corre Como você sabe que é morcego? É morcego Zé, mas a casa é sinistra Tira o capacete aí Toma aí, a moto tá sozinha lá Rapaziada, ó Essa casa é sinistra Zé, tem vários cômodos ali Parece uma moto pequenininha, mano Tem vários cômodos, Zé Aqui eu quero ver vinho de noite, hein Toma aí Rapaziada Quero ver Não tem que parar de vinho de noite aí E aí, o que achou da casa? Hã? Hã? Era top, né? Ó É o seguinte, rapaziada A gente tá indo embora Você é louco? Eu quero ver aqui, hein A gente vai tentar descobrir O que é acontecendo nessa casa, querido Por que que é abandonada, né? A gente vai tentar descobrir O que aconteceu E a gente tem que meter mais, gente Que ficou aqui, ó A moto na rodovia Olha que os caras guinchem É, então tem que ter E é o seguinte, mano A gente quer voltar aqui E a gente vai perguntar Pros vizinhos aqui, região O que aconteceu aqui É O que você acha? Porque se você parar pra ver É uma casa bonita É um lugar bonito Um rio aqui Uma estradinha bacana Então Deve ter uma história Por causa disso Pra isso tá abandonado A gente não sabe o que aconteceu Então a gente vai A fundo aí Descobrir o que aconteceu A gente vai voltar aqui Com a história pra vocês Então deixa muito like Quem quer Ouvir a história Tá? E é o seguinte, rapaziada Dá uma moral lá no canal do Kevin Você vai comentar esse vídeo aqui Arroba Kevin Caio Arroba Kevin Caio Então é o seguinte, mano Ele vai comentar Eu vou fixar ele aí Seguem ele aí Vou mandar uma moral aí Fechou, gente? É isso Vamos dar um tchauzinho lá, Kevin Fiquem tudo com Deus Até o próximo vídeo Se inscreva no canal E ativa as notificações É isso aí Fui!